Hoje é um dia muito especial para os mais de 5.500 associados de Cicrede aqui em Taquari. Neste momento diferente, foi preciso nos adaptar. E hoje lhes apresento o presente da Cicrede Ouro Branco para a comunidade taquarensa. Sejam bem-vindos à nova agência do Cicrede em Taquari. A maior novidade é esse espaço de convivência. É um espaço inovador, confortável, feito para que você possa usufruir com qualidade e inclusive se reunir com parceiros de negócios, aproveitando essa estrutura com Wi-Fi e som ambiente. Nosso espaço está reformulado, mas o nosso atendimento continua o mesmo, mais próximo e mais simples para você associar. Todos sabem que o Cicrede se originou no agronegócio. Desta forma, temos um espaço muito bonito, adaptado e com todo o conforto para atender você associado a agricultor e agropecuarista. Para você, empresário, temos um espaço com mais conforto e privacidade. Esta é a nossa sala de reuniões, que agora também está disponível para você associado. Para que você se sinta ainda mais em casa, preparamos um espaço especial para você, que é a nossa área do café. Tradicionalmente, nossos associados costumam se reunir em volta do café quando encontram amigos e parceiros de negócio. E este espaço agora está mais confortável, propiciando este relacionamento. O nosso autoatendimento está mais amplo para facilitar a sua vida. É um momento de muita alegria para o Cicrede, que entrega para a comunidade Itacoari uma nova agência do Cicrede, uma instituição financeira cooperativa, comprometida com o desenvolvimento econômico e social das comunidades e com uma equipe muito bem preparada. Obrigado a todos pela confiança que depositam no Cicrede. Prezada comunidade Itacoari, caros associados, dirigentes e colaboradores do Cicrede, é com muita alegria que hoje reinauguramos a nossa agência neste pujante município. Queremos agradecer as parcerias construídas ao longo de 31 anos e convidá-los para que possamos continuar juntos na construção de uma sociedade cada vez mais próspera. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Todo esse espaço foi pensado para você, associado. Quando tudo isso passar, venha tomar um café conosco.